Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Taipava Bom, nesse momento eu queria mostrar pra vocês o bairro aqui de Taipava Pra quem conhece, de um ângulo que eu te garanto que você nunca deve ter visto, com certeza Você nunca viu essa paisagem aí, esse dia maravilhoso aí, bacana Olha só, ensolarado, top, muito bacana Pra você que não conhece, isso aqui é só um vídeo básico mesmo, tá? Gravando aqui esse vídeo aí, pra você ver uma área assim, essa região toda assim é Taipava, né? Bom, vamos lá, apontar com o dedo aqui pra vocês, tentar, vamos lá Aqui, bem pra cá sim é Madame Machado, Atrás dessas montanhas grandonas aqui, tá? Já é Teresópolis, lá pra trás, tudo isso lá já é Teresópolis Cidade de Teresópolis, pra lá, fica a posse, Pedro do Rio, atrás daquelas montanhas pra lá Vai pra Três Rios, tal É, Pedro do Rio, Madame Machado, Cuiabá, onde teve aquela tragédia na época Se eu não me engano foi em 2011 que esses morros aqui ficaram tudo, caiu bastante terra, né? Aqui é um condomínio, né? Daqui de onde eu tô gravando também é um condomínio Condomínio fechado e tal Pra lá é o bairro de Águas Lindas, né? Aqui atrás esse morro mais ou menos aqui é Bom Sucesso, Nogueira E atrás dessa montanha aqui, seguindo tudo reto pra lá, é Petrópolis, o centro da cidade De Itaipava até Petrópolis dá uma média mais ou menos de 23 a 25 quilômetros nessa faixa, tá bom, galera? Bom, esse é um vídeo bem simples, bem básico aí, tá? Essa paisagem bacana aí da cidade aí de Petrópolis, do bairro de Itaipava Pra você aí que gostou, tá? Deixa seu joinha aí, se inscreve no canal Beleza? Se você gostou aí, deixa seu joinha Que ajuda aí a gente de vez em quando tá criando novos vídeos E incentivando aí, tá? A gente tá postando alguma coisa nova Vou dar um zoom aqui no final pra vocês verem aí Tá? Hoje tá até com uma luazinha aí no final aí Olha lá É isso aí, galera Fiquem com Deus e até a próxima Tchau Tchau